Fala galera, beleza? KKG aqui, KKG aqui, meu nome é Rik... Galera, eu tô aqui no segundo episódio, eu tô... Parei no mesmo lugar porque eu tô gravando desde muito, muito, muito em sequência... Né? É, né? É, né? É, né? Não é? É, eu sei que é. Tô só fazendo isso aqui pra não nascer móvel, beleza? Não nascer móvel em cima de mim. Ó, fala sério. Não caiu teu pepichando, beleza? E aí galera, tamo no nosso... Opa! Temos o nosso... Eu ia falar que tá com o nosso mini cafofo pronto. Mas já vamos começar com uma espadinha de iron? Hum, ou até mais, hein? Mais, com certeza não. Caramba, hein? Temos sorte. Vamos lá. Não posso me esquecer de falar meio alto, porque esse meu áudio é uma merda. E vocês, vocês me perguntaram se eu não vou cavar muito aqui, porque aqui não vai ser o principal, beleza? E já vou. Bota isso aqui dentro. Rapidão. E eu vou fazer o que der. Esse bloco é lindo, hein, cara? Bota um. Bota um. Esse bloco é lindo pra caramba. E toque. Cadê o toque? Não, eu tenho toque. Tá três de um lado, dois de outro, né? Aí, agora eu tô feliz. E eu não sei porque o carro vem um a mais, gente. Beleza. Aí, ó. Esse é meu mini cafofo, moleque. Ah, eu vou me deitar aqui, porque eu tô gravando no meu quarto, né? Beleza, terminamos o carvão. E agora... Vamos lá, faz pouco. Vamos lá. Beleza. Beleza. Já vai aumentar o brilho. Aqui, tá faltando bateria. Tá faltando bateria. Meu, voltou. Nada aconteceu. Ainda tá escuro, cara. Mas, meu carro fofo não tá despiolado, vou te falar. Aproveitar que já tem algumas coisas. Vamos fazer... Vamos fazer mais. Não dá, ó. Não dá, né? Que perninha. Mas será que dá pra fazer... Na real, não dá pra fazer nada. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Deu. E aí, eu tenho que fazer isso aqui também, ó. Pera aí. Quantas areias eu tenho? Eu gastei todas as areias, então eu tenho que fazer aqui, ó. Ah, não gastei... Ah, gastei todas as madeiras, eu sou burro. E agora eu tenho que fazer baú. Ah, Lua, vai embora. O Creeper, o Creeper, você é louco? O Creeper, ele... Tá. Vamos lá. Três, ferro, eu preciso desses seis, né? Eu vou começar minha mina pura aqui, assim, ó. Então, se tu achar uma pessoa mais cagada de sorte que eu, tu fala. Me bota aí nos comentários, porque... Só tinha um. Ah, cara, eu sou cagado demais, tio. Eu sou cagado demais. Você vê, cara? Eu cavei embaixo, achei... Meu Deus. Tá, galera. Eu vou pegar esse carvão aqui, quando... Deve ser uma mina grande, né, de carvão. É. Quando eu cavar esse carvão todinho aqui, eu volto. Então, eu já volto. E beleza, galera. Eu já findei com todo aquele carvão. Já tampei as paredes, falando na merda. E pelo barulho que eu vi, é isso aí mesmo. Já tá dia. Mas, como ainda tem um Creeper na rua, eu vou esperar um pouco. Não vou me afobar muito. Os meus seis Arons já ficaram prontos. Bom, vamos pra rua, então. O truque que eu dou pra vocês é... Abre a porta e corra. Corre como se não houvesse amanhã, tá ligado? Olha o Creeper, ó. Feio da puta ali, ó. Vamos matar um feio da puta agora. E aí, cê pedaço? Vai pra comer? Nossa! Malvado, hein? Vaquinha! Eu te deixei vivo no outro episódio e tu cresceu, pequeno. La bruxa. Vaca. Não, parei, vaca. Escuta o que eu. Escuta o que eu. Eu vou matar aquela bruxa. Mas antes eu vou te matar. Tem uma galinha lá. Por que que eu deixei vivo aquela galinha? Não vai entender. Peraí. Galera, eu acho que eu achei... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu vou conseguir minha primeira peça de armadura nesse mundo. Desespawnou! Filho da puta! Desculpa, mano. É fuso também. YouTube não dá bola pra mim? YouTube só preza os canais grandes e olhe lá, os pequenos não dão nem bola. Achamos mais um pedaço de terra. Isso não é uma... Achamos continente. Galera, acho que achamos contin... Não, mentira. Deixa mais um pedaço de terra. Quando vai ficar, quando vai ficar, quando vai ficar. Vai ficar plantado aqui. Beleza. Como isso aqui é ilhas, cara. Eu preciso me achar bem onde que eu tô. E começar... Peraí, tem duas galinhas. Opa, ótimo. Peraí que eu me sou o que de... E estou no assusto. Bruxar. Eu vou ter que te... Cara, não me dá de vida espantana. Eu vou ter que te... Não me dá de vida espantana. 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 Matar com a minha espantana. O venerado não morro, sua burra. Me deu poção de vida espantana. Ótimo. Onde tem o meu edito? Beleza. Nós vamos sobrenatizar. Morrou um zumbizinho pra cá. Não me fala. No primeiro zumbi... Galera, no primeiro zumbi que ele morre, cara. Me dropa batata. Eu sou muito cagado. Não, não, não. Não, não. Para, para, para. Com essa eu vou até pra cá. Depois eu mato a hora, hein. Porque eu vou até morrer. Para. Para, cara. Para. Não, não. Não, mas isso é cagado, irmão. Tipo, você não... Eu sou muito bom. Não, não. Você sou retardado? Não, peraí. Bota o ferro que vai passar. Cada um do seu tempo. Bota o ferro. Oi, bota o ferro. Bota o ferro. Bota o ferro. Não vai pegar mal isso aqui, mas beleza. Agora, bota a carne. Bota a linguiça. Tá letra. Bota. Bota o ferro. duas galinhas, ótimo um ovinzinho, um ovinzinho, um ovinzinho o cara tá os outros galinhas beleza, começar a fazer a tessoura, pegar essas coisas na real, eu sei que não serve pra nada essa merda eu não vou pegar as coisas na real eu sei que não serve pra nada aquela aquela como é que é o nome? alvinha mas tipo eu gosto de pegar, se eu não gosto eu gosto de recurso, entendeu? qualquer coisa que eu for fazer eu gosto de recurso mas só tem gente pra gente fazer uma trap e tal e nos canais que eu me inscrevi que postaram no penúltimo vídeo do canal que eu mostrei uma aqui pra vocês aqui pra vocês no meu e você e duas pessoas comentaram duas pessoas fodas pra caralho vai lá no canal deles é só procurar meu penúltimo vídeo vai lá no canal deles, os caras são fodas pra caralho os caras são BIP beleza? agora eu vou fazer o que eu queria fazer muito tempo aqui isso aqui é muito necessário mas eu vou fazer isso também um baú e aí eu posso guardar tudo aqui ó e aí eu posso guardar tudo aqui ó nossa, mito hein? mentira isso aqui é qualquer retardado velho beleza guardar essas coisas tudo ó redstone caralho caralho eu nem manteen creeper já peguei poção nem fui pro nether sou retardado sou foda vamo lá por que ah calma por que que tu não vai usar teus teus iron agora pra fazer alguma coisa relaxa relaxa que o pai sabe relaxa relaxa que a gente mata beleza agora que a gente já pera aí vamos fazer uma coisa então que vai melhorar muito a gente que a gente vai usar um pouco daquele nosso ferro sei que eu escolhi a fazer militares eu escolhi não usar nem daquele ferro nosso mas ah eu tenho ferro eu vou usar esse ferro pra me evoluir de uma vez por todas e não precisar depender de achar mais e mais entendeu vocês ainda vão 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 entender essa área é muito boa na real por que que eu to fazendo essa área eu não sei se eu não vou poder botar assim tudo mas beleza eu to fazendo vamos ver até aqui já é bem melhor eu vou lhe pegar a terra no baú e tamo junto e galera pra quem eu sei que eu ainda nem editei mas eu já to imaginando pra quem estranhou o ultimo video não ter final é porque eu deixei chegar muito próximo dos 15 e ai eu não pude nem botar os 5 minis os 5 segundinhos finais da entra entendeu da entra não do fim do video ali que eu sempre boto alguma coisinha a mais entendeu pra vocês que vocês merecem vou dar uma terra aqui vou dar uma terra aqui vou dar uma terra aqui vou dar uma terra tudo e galera como esse video já ta nos 14 minutos eu vou encerrar esse episódio por aqui mas como eu vou gravar em sequencia vocês vão acompanhar exatamente daqui então eu já volto e eu espero que vocês gostaram e vamos pro próximo episódio compartilha o video deixa... não deixa o seu gostei compartilha o video se inscreve no canal e comentem ai em baixo qualquer coisa que você quiser que eu respondo beleza é nóis falou e fui tchau